As últimas novidades para você que é beneficiário da Previdência Social. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Nós vamos explanar esse assunto aqui sobre a obrigatoriedade do INSS pagar para os aposentados e pensionistas. Uma surpresa aí já para muitas pessoas que estavam pedindo sobre esse assunto. E eu vou falar aqui também, falado em muitas redes sociais sobre o 14º salário para os beneficiários. Eu vou deixar tudo isso muito claro para você. Muito prazer aí a todos vocês que estão agora. O vídeo vai começar agora. E já que você está chegando no nosso canal aqui com todas as novidades e informações, coloca aqui no comentário a sua cidade, a sua região. Eu vou confirmar também com a produção se estamos ao vivo no nosso canal. Não aparece para nós as informações no YouTube. Nós estamos confirmando as informações aqui para você. A produção já está conferindo as informações. Você já iniciou a nossa live no YouTube que aparece paralisada aqui. Vamos conferir as informações. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui então com as informações. Eu quero passar a primeira notícia aqui antes que você coloque aqui no comentário. Coloca aqui o nosso telão virtual, vai aparecer na tela. Qual é a sua cidade? Qual é a sua região que você vem acompanhando os nossos vídeos? E eu vou começar e vou mostrar na tela também as informações aqui para todos vocês. Olha só. A primeira informação que vem no dia de hoje, eu vou colocar na tela, é sobre a idenização do INSS, que ele vai ser obrigado a pagar aqui também para todos vocês. O INSS vai ser obrigado também a pagar 1,8 bilhões em idenização para aposentados e pensionistas. Você já está sabendo dessa informação? Eu vou falar aqui no começo já desse vídeo sobre essa informação, que é sobre os atrasados do INSS. Serão pagos por verba liberada pelo Conselho da Justiça Federal. A autarquia liberou 1,8 bilhões de reais para quitar as dívidas do órgão com mais de 108 mil aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que vão receber da justiça agora esses valores. Esses valores são sobre a decisão válida para as requisições de pequeno valor, as famosas RPVs, que são ações contra o INSS que exigem o pagamento de atrasado de no máximo 78 mil reais, equivalente a 60 salários mínimos. E aí, considerando o piso atual do salário de 1.302, que logo em breve vai se tornar 1.320 reais o salário. Receberão esse dinheiro aqueles que tiveram os processos judiciais encerrados e sem a possibilidade do INSS pedir recurso para isso. Além disso, a justiça precisa ter emitido a ordem de pagamento até o mês de novembro de 2022. Então, você pode consultar todos os seus pagamentos, inclusive no blog da João Financeira. Depois, pesquisa lá Atrasados do INSS, blog da João Financeira. Vai ter um link para cada um dos tribunais regionais federais da sua região para você consultar. Aí você vai ver as ações, se você já pode receber os valores dos atrasados do INSS pesquisando. Blog da João Financeira, Atrasados do INSS no Google. Você vai nos encontrar a matéria sobre cada uma delas. E agora nós vamos adentrar no assunto polêmico aí. Muitas pessoas perguntando sobre o pagamento do 13º salário e também 14º salário para muitas as pessoas. Então, coloca aí no comentário se você quer que eu fale primeiro aqui do 13º salário ou do 14º salário. Porque aqui no Ao Vivo é você que decide qual é mais importante para você. Qual você quer saber primeiro sobre a antecipação do 13º salário que já está sendo disponibilizada. Eu vou explicar isso para vocês. Ou você quer saber sobre o 14º salário. Quero mandar um abraço para o pessoal que está aqui comentando também. O pessoal lá de Rio Grande do Norte, o Marcelo Santana, todos os membros do canal, a Maria Hilária, que é lá aqui de Bagé, do Rio Grande do Sul. Os membros, inclusive, têm uma exclusividade aqui no canal. Você pode ser membro clicando no YouTube em Seja Membro. Além de você ganhar um destaque nos comentários aqui, você vai partir lá para o grupo exclusivo dos membros e conversar comigo lá todos os dias também. Um abraço para a Elisete Rossini, que está sempre aqui nas nossas lives. Muito obrigado. E já vamos lá conferir, então, já sobre isso, sobre essa informação aí, sobre você escolhendo aí sobre o 13º salário. Inclusive, você que está comentando primeiro, então, vai ser 13º salário que eu vou falar agora sobre a mudança dos pagamentos. E aí, vamos falar sobre 14º salário. Vamos falar sobre as datas e como você faz essa antecipação. A matéria que está aqui na tela, a produção vai colocar aqui para nós também, vai disponibilizar, é do blog da João Financeira, claro. O 13º salário do INSS será antecipado em 2023? Veja o calendário. As datas do 13º salário do INSS 2023 foram liberadas e foi confirmado sobre uma possível antecipação. Além disso, especula-se no mercado sobre a antecipação dos bancos. Como isso é possível? É o que eu vou explicar agora já na sequência. O 13º salário do INSS, quem é que tem direito a isso? Serão alguns grupos do INSS e precisa ficar claro que não serão todos os grupos. Serão aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, beneficiários do auxílio acidente, auxílio reclusão e auxílio maternidade. Então, são seis grupos do INSS que podem receber quem fica de fora de tudo isso. Os beneficiários do BPC Luas, por enquanto, não têm direito ao 14º salário, o que pode mudar futuramente. Nós vamos acompanhar aqui se vai ter aí a aprovação para os beneficiários do BPC Luas, que inclusive já tem projeto de lei, está tramitando na Câmara dos Deputados. Mas, por enquanto, são esses seis grupos e quais são as datas que estão valendo tudo isso e como você pode antecipar o 13º salário. E, na sequência, nós vamos falar aí sobre o 14º salário dos aposentados também. Sobre a antecipação do 13º salário e as datas oficiais. Nós temos um decreto que é o 10.410 do Jair Messias Bolsonaro, que ele está valendo ainda. O decreto que ele fez para o pagamento do 13º salário, eu vou explicar sobre as datas e como você faz para antecipar tudo isso. Então, presta bastante atenção. O Bolsonaro, quando ele colocou esse decreto, ele definiu que o 13º salário será pago no dia 25 de agosto, quando vocês conferem a data aí, para quem recebe um salário mínimo. E também para a segunda parcela no mês de novembro, tá? Então, seria agosto e novembro as parcelas do 13º salário. Como você pode fazer para antecipar tudo isso? Nós temos duas maneiras. A primeira delas, que é possível e mais rápida, que não é recomendável, mas algumas pessoas fazem essa antecipação nos bancos. É, vai lá, faz a solicitação no banco, o banco cobra uma taxa de juros sobre isso. Digamos que você iria receber só em agosto, se não mudar, que é o que eu vou falar da segunda forma. Você vai no banco e pede uma antecipação. Então, em vez de você receber os R$1.302, você recebe aí praticamente a 50% do valor. Então, você pode fazer essa antecipação nos bancos. Eu não recomendo que ela seja feita, porque ainda a taxa de juros para essa antecipação está muito alta. A segunda forma, o Lula pode mudar logo esse calendário agora, fazendo um novo decreto, pois já tem dinheiro disponível para isso. Assim como o salário mínimo já mudou para R$1.320, ele pode fazer um decreto antecipando o décimo terceiro salário e aí já muda as datas novamente. A sua opinião é que ele deve fazer essa antecipação? Coloca aqui no comentário. Ih, João, e sobre o décimo quarto salário, como é que fica tudo isso agora, gente? Olha só, nós vamos falar sobre isso. Muitos bancos, quando surgiu no começo esse projeto décimo quarto salário, inclusive tem uma matéria no Google já falando, inclusive, do meu nome. Eu quero agradecer o jornal O Dia, que sempre coloca as minhas postagens. Você pesquisar lá, João Adolfo, no Google, você vai encontrar as matérias sobre o meu nome, sobre o décimo quarto salário também. E teve várias reviravoltas no décimo quarto. A gente não vai falar aqui de reviravolta ainda, porque tem algo que vai sair nos próximos dias agora, que eu estou segurando essa surpresa para você. Eu quero falar sobre antecipação. Gente, nos bancos, fala sobre antecipar o décimo quarto salário. Não faça ainda, gente. Não faça nem de décimo quarto e nem de décimo terceiro salário, porque nós temos mudanças que vão acontecer nos próximos dias. Toma cuidado com isso agora. Não faça. Segura as pontas aí com as suas contas. Nos próximos dias, nós teremos alterações de décimo terceiro e décimo quarto. Tudo que for feito agora, você vai pagar altas taxas de juros. Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo, porque as pessoas vão fazer, mas se elas tiverem essas informações, agora elas vão segurar a onda. Elas vão saber que tudo isso vai mudar nos próximos dias. Eu tenho certeza que vai mudar. Vamos ter reviravoltas aí. Mudou o presidente. Temos novas mudanças previstas para os pensionistas, para quem recebe a pensão por morte aí também agora, no caso. Para quem recebe aposentadorias por invalidez. O Lula quer mudar tudo isso. Nós podemos ter mudanças de datas do décimo terceiro e do décimo quarto. Então, não faça antecipação. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. E assim que eu tiver mais novidades, se vocês estiverem inscritos aqui, você vai ser o primeiro ou a primeira a saber. Se você precisar do crédito consignado, eu vou deixar um link aqui para você que precisa do juro mais barato. O empréstimo consignado, na palma da sua mão, em qualquer lugar do Brasil. É só clicar no link que está aqui disponibilizado, que a João Financeira Melhor Equipe do Brasil vai ajudar todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família também. Fiquei muito feliz com a sua presença no vídeo de hoje. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado.